Olá galera, aqui quem fala com vocês é Apolo, mais uma vez gostaria de mostrar pra vocês aqui o site o mkout.com, esse site você vai encontrar aí disponível o nosso sistema, o mkout cloud tá aqui o produto mkout cloud, ele custa 50 reais mensais, você vai ter o nosso suporte aí das 8 ou das 8 às 20, das 8 às 8, daqui você pode fazer a compra, se você quiser fazer a integração, tá aqui o tutorial tutorial passo a passo, primeiro passo, segundo passo e aqui você vai encontrar outras informações também tem aqui a área do cliente, logo após você fazer a compra, você vai ter sua área do cliente aqui pra você acessar imprimir os seus boletos seguintes, os boletos que você for pagar em todo mês pra nossa empresa, tá ok? aqui pra você fazer o cadastro logo após você realizar a compra, você faz o cadastro do nosso mkout aqui ok? então eu vou mostrar pra vocês agora aqui pessoal o mkout nas nuvens chamando mkout cloud que muitos chamam aí de mkout nas nuvens só lembrar pra vocês que o mkout cloud você pode estar colocando aí um domínio .com, .com, .br, se você quiser botar .b, .com, aí tá a sua escolha, tá ok? ah, momento, mkout, tá aqui o nosso, o mkout, tá ok? aqui você vai ter essa tela pra seus clientes, essa área do cliente, tá ok? e a parte administrativa, você bota a barra admin e você vai abrir a área administrativa vamos abrir aqui, pronto, como vocês podem ver aqui tá aqui o mkout controle de servidores controles de servidores onde você pode estar cadastrando aí é... as suas rb, você pode pagadastrar mais de uma Lembrando pessoal que no MKout instalado em máquina, você não pode instalar, a não ser que você faça um jeito de instalar mais que um RB E esse MKout possibilita você fazer a instalação de mais RBs espalhadas por várias cidades, ok? Ele trabalha com conexão VPN, certo? Está aqui, controle de servidores, aqui a configuração dos rádios Lista de clientes, vai estar aqui todos os clientes Aqui tem, por exemplo, você tem o seu site lá e manda o cliente se cadastrar Vai aparecer para você o seguinte, quando o cliente se cadastrar, aqui embaixo Em instalações, o cliente que se cadastrou, ele vai aparecer aqui embaixo, você vai incluir ele ao sistema Aqui está a parte bancária, onde você vai cadastrar a sua conta bancária Eu, por exemplo, trabalho aqui com gerência net e fortunos Se você trabalhar aí também, recomenda, é um ótimo sistema Tem aqui também, pessoal Para quem não trabalha com fortunos, você vai no botãozinho de mais aqui e cadastra a sua conta Dá o nome da sua conta, você trabalha com... Se você trabalha com PagSeguro, pode trabalhar com PagSeguro Bcash, Money Over IP, Moip Banco do Brasil, Banco Amazonas, tem diversos bancos aqui que você pode trabalhar Inclusive o Cicobi, que é uma cooperativa aí que está espalhada pelo Brasil inteiro Tá ok, pessoal? A parte financeira aqui, controle de títulos Lista, listar todos os títulos Controle de carnês Carnês em aberto Carnês liquidados Carnês vencidos Contas a pagar Controle de caixa Notas fiscais Receber título Aqui está a parte do hot site Onde você vai colocar sua logomarca no seu site Na página inicial do seu site Tá ok? Então Você que quer adquirir aí o nosso sistema Acesse o site www.mkout.com Tá ok? O site mkout.com Faça a sua compra Suporte você vai ter aí 24 horas aí Via telefone Está aqui os telefones na tela, pessoal Está aqui o nosso Skype E também estaremos passando pra você aí Facebook, WhatsApp O que você precisar Pra dar suporte aí A gente está enviando pra você Tá ok? Então agradeço a todos vocês Compartilhe esse vídeo Curta Esse vídeo E divulgue aí pros seus amigos A ideia Do mkout.com Tá ok? Valeu galera Um abraço Tchau, tchau